Ricardo Strauss, aconteceu há alguns dias aqui na cidade de Cristimã, no centro da cidade, em um apartamento na área central, furto de joias, prejuízo, segundo informações, 400 mil reais, e o delegado Carlos Emílio da Silva, com o delegado Yuri Micheluzzi, também com apoio de delegado lá do Rio Grande do Sul. O doutor Carlos Emílio foi a Porto Alegre, ontem tentamos com ele conversar, mas ele falou, estou em Porto Alegre ainda, estou em Novo Hamburgo, estou não sei aonde, estou no gaúcho aqui, o bicho está pegando, mas estamos na rua. E o delegado Carlos Emílio, juntamente com o doutor Yuri, conseguiram elucidar este caso. Doutor, para a gente relembrar o que de fato aconteceu durante o momento do furto, como é que foi a ação? Bem, um indivíduo ali, com o uso de chaves do apartamento, entrou no prédio e acabou também entrando no apartamento com o uso de chaves e levou uma grande quantidade de pertences da vítima, de joias, que orçaram em cerca de 400 mil reais. Passamos a investigar o caso, aqui a primeira DP investigou todo esse caso desde o início, quando ocorreu lá em maio, foi instaurado o inquérito aqui na delegacia, e nós passamos a investigar e fazer todos os pedidos judiciais, que diga-se de passagem, foram 100% atendidos pelo judiciário e ratificados os nossos pedidos pelo Ministério Público. E tudo aquilo que nós precisamos para investigar foi deferido pela Justiça. Posteriormente ao furto, a vítima passou a ser ameaçada, passou a ser coagida pelos próprios marginais, que passaram a extorquir dela valores, inclusive para ela resgatar as joias que eles diziam ter, e também ameaçando ela, dizendo que conheciam a rotina dela, da família, as casas e tal, então, que gerou um pânico, um pavor muito grande para a vítima, que já tinha tido a sua casa violada pelos bandidos, ainda passou a ser ameaçada de forma muito aterrorizante. E nós trabalhamos intensamente, três meses essa investigação aqui na primeira DP, os policiais daqui, todos já focados nesse caso, e quando chegou agora, no dia de ontem, nós fomos cumprir os mandados de busca e também os mandados de prisão das pessoas que foram identificadas. E aí, nesse cumprimento, nós pedimos o apoio da DIC, que foi prestada pelos policiais e pelo doutor Micheluzzi, que nos deu o apoio para nós cumprirmos os mandados de busca e de prisão, lá na cidade de Novo Hamburgo e São Leopoldo. E também, evidentemente, contamos com um apoio muito grande lá da polícia de Novo Hamburgo, que, juntamente com a equipe daqui de Santa Catarina, foram cerca de 28 policiais envolvidos na operação, onde nós cumpriríamos cinco mandados de busca e apreensão, simultaneamente nesses dois municípios. Doutor Carlos Emílio, desculpa cortar o seu raciocínio. Como é que... Eu sei que a comunidade, a população, quem está nos assistindo, agora fica curioso, como é que a polícia trabalha, como é que descobre, como é que chega lá? Tinham imagens, tinham nomes? Não sei o que o senhor pode também abrir o jogo para a gente, né? É, evidentemente que nós não vamos colocar exatamente como que a gente chega nesses casos, mas, para deixar bem claro à população, que sempre um crime, sempre deixa de vestígio. E esse vestígio é o que a polícia precisa para poder identificar a autoria. E a gente, num trabalho muito concreto, muito trabalhoso mesmo, dedicado do pessoal, passo a passo, fomos chegando até obter todos os endereços possíveis onde os indivíduos poderiam estar, nas residências, inclusive, na diligência de ontem, paralelamente aos cinco mandados de prisão, a nossa investigação também chegou ao paradeiro de um dos indivíduos que foi preso aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, num condomínio popular aqui de Criciúma. E isso no mesmo momento em que nós cumprimos os mandados lá. Então, foi uma ação muito concatenada, muito bem trabalhada, e que resultou em 100% daquilo que foi planejado. Nós conseguimos prender os dois indivíduos, apreender grande quantidade de material que foi subtraído da vítima. Estava onde os materiais? Estava na casa de um dos indivíduos que foi preso. E também, as roupas, as vestes que ele usou no dia do furto, nós aprendemos. Então, assim, tem um trabalho que está muito bem feito, assim, no sentido de comprovar o que ocorreu e de forma, assim, bem segura, sem medo de errar. Então, um detalhe, a pessoa deve sofrer um trauma muito grande, essa empresária, me parece que é uma empresária, ter sua casa invadida, como o senhor bem falou, né? E depois continuar recebendo ameaça. É complicada a situação, né? É muito complicado e isso acabou dando um gás a mais para nós, né? Porque a pessoa fica apavorada. Estava recebendo ameaças praticamente todos os dias, estava fazendo contatos por WhatsApp e mandando mensagens aterrorizantes. E, evidentemente, que daí deu mais força ainda para que nós tentássemos elucidar e como, de fato, acabamos elucidando o caso. E a resposta que a gente pode dar para a sociedade é isso aí. O camarada cometeu o ilícito, vai agora se justificar perante a justiça. Tá bom. Obrigado. Delegado Carlos Zé Medina Silva, parabéns ao senhor. Delegado Miqueluzzi também, não é? É extensivo à Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul. É bom que se registre também, Roberto, que nessa investigação, ela contou com o apoio, além da DIC, do pessoal do Miqueluzzi, também a perícia daqui foi importante, a perícia do IGP, perícias que a gente submeteu, a NINT, que é o nosso núcleo de inteligência. Enfim, foram um pessoal todo engajado, né? Tinham também um investigador da DIC que participou aqui ativamente com o nosso pessoal aqui, que foi o que gerou esse resultado favorável aí para nós. Equipe organizada. O crime é organizado, mas a polícia também superior, não é? Está sempre na frente e a casa caiu aí para a malandragem. As imagens são desde Anklemberg. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.